Passando aqui, o pessoal chegando do trabalho Descendo do circular, onde já repassamos para a administração Que o circular não está mais suprindo as necessidades do nosso Itapom Parque Olha só a quantidade de pessoas que estão descendo Olha, é muita gente Já repassamos para a administração Iremos nos reunir Iremos nos reunir com o secretário da CEMOB Para estar repassando isso daí Olha a quantidade de pessoas Olha só É um micro-ônibus, gente Olha a quantidade de pessoas que desceram aí Do micro-ônibus Olha